Eu cheguei lá na festa foi pura diversão O povo todo animado pedindo o piseirão Eu já todo alegre toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa foi apuradinha Meu, falando de amor Coladinho, coladinho Sua boca tem um gosto viciante Que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um mal tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu e você nós dois juntinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um mal tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar, amar, amar Quero ficar velhinho, ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar, amar, amar Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado mas será que ele não sabe que sou eu que sou frato? Chegou o fim de semana, hoje eu tô com tudo, vou te procurar Se liga aí menina que hoje eu tô no jeito pra te encontrar E já sei que você também quer, que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo e eu tô a perigo louco pra te amar Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado mas será que ele não sabe que sou eu que sou frato? Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado mas será que ele não sabe que sou eu que sou frato? Chegou o fim de semana, hoje eu tô com tudo, vou te encontrar Se liga aí menina que hoje eu tô no jeito pra te encontrar E já sei que você também quer, que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo e eu tô a perigo louco pra te amar Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado mas será que ele não sabe que sou eu que sou frato? Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado que já deve tá que sou eu que sou frato? Ei coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado mas será que ele não sabe que sou eu que sou frato? Até de aí não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade Com essa ansiedade a minha vontade é te ter aqui Falando de amor Coladinho, coladinho Madrugada fria eu aqui te desejando Louco pra te ver Louco pra te ver Pelo menos falar com você Saber da nossa vida, nosso relacionamento Nosso sentimento Nosso sentimento O que vai acontecer Fiz promessas de joelhos e pés juntos eu jurei O homem quando o homem O homem quando o homem chora admita eu sei Também não me esqueço as vezes que até te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar nunca te deixei pra depois Até de aí não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade a minha vontade é te ter aqui Até de aí diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar com essa indecisão Fiz promessas de joelhos e pés juntos eu jurei O homem quando o homem chora admita eu sei Também não me esqueço as vezes que até te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar nunca te deixei pra depois Até de aí não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade a minha vontade é te ter aqui Até de aí diga de uma vez Se é sim ou não Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar com essa indecisão Até de aí não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade a minha vontade é te ter aqui Até de aí diga de uma vez E se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar com essa indecisão Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Santo Já não consigo Já não consigo esquecer as tunices E você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão Que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe Meu amor A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida Deve Ser de alegria A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Santo Estou Meu Falando de amor Coladinho 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 Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Corações divididos Corações divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Amores mal resolvidos Amores mal resolvidos Amores mal resolvidos Amores mal resolvidos Força É difícil Mas eu vou falar Do meu amor Das noites que passei em clara e não dormi Trancado em outro quarto sem você, tentando resistir Ouça, ouça É mais fácil admitir por telefone que no cara a cara Quando o medo fele a pele e a vergonha o coração não sara É passar numa borracha num passado pra apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, os seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus, não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam, os seus abraços me carregam A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, os seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus, não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam, os seus abraços me carregam E sem você eu me atormento no meu próprio medo A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Você tem olhos que me enxergam, os seus abraços me carregam E sem você eu me atormento no meu próprio medo A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Coladinho, coladinho Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente E parei Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Coladinho 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 Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou Deixou meu coração Carente E parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Música Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração E ela é o remédio pro meu coração Coladinho, coladinho Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama, mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Pra vocês Mais uma vez Não, bebê De mais nada Chora não, bebê 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 O que é isso? Que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Você tá atendido, olha com o dedinho Caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Você tá atendido, olha com o dedinho Que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Essa mina é danada, essa mina é a raiva Oi, isso é impolente Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei da noitada, não sei da balada E eu vivo aqui Com a solidão E o poste dela Mais uma do Skylover do forró Oi, Índia Não fale assim comigo Você falando desse jeito eu me derreco Até sentir um frio dentro do peito Oi, Índia Léo, Bahia É um trem-bala carregado de paixão Mólo me lembrou Eu vou seguir semana, dia de vaquejada Que eu vou levar você Pra ver o gado correr E eu vá querer me surpreender Qual é uma bela atuação Nós dois valentem que eu segurando sua mão O euro subindo do chão Valeu, valeu Simbora, meu filho Vamos sair valente Quero mandar uma louca para o meu parceiro Pera de divulgações O portal de chique-chique Tamo junto Era pra ser só um outro cara Com o próprio outro Em uma palavra Fica bem Pra pegar Nada Além de cacar E vou fazer Eu se envolvendo Com um jeito de ver E pelo último dia Você aceitou que a gente Depois de uma noite de amor Aí nós dois brigamos Saímos cada um para o lado E nos separamos E a muita saudade bateu Saí a te procurar Mando mensagens Você visualiza Se liga aí Chega aí Já sei a mulherada Que a parranda começou Se gravam pesados Faredão Bater na novinha Eita que swing bom Que estilo top Pensa em uma fada De forró Meu velho Se mora com os meninos Bora junir uma gasteira Mesmo Se liga aí Chega Já sei a mulherada Que a parranda começou Que gravam Que estilo top Simbora com os meninos Estilo top Alô DJ Cadeirinha Essa vai pra todas Gatinhas de mini saia Viu? Ela de mini saia É pura tentação Essa mulher é um peito Mexe com meu coração Ela de mini saia É pura tentação Essa mulher é um peito Pericula é com meu coração Rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera sabe o chão Rebola Meu pai Alô moçada Alô moçada É o Bahia chegando Vamos embora Balançar Alô moçada Alô moçada Música Alô moçada Quem tá dançando Faz o chão Levanta a pó Dançando Solto E dançando Agarradinho Vamos lá Bahia Pode dançar Coladinho Eu tô chegando Tá tocando o meu forró, quem tá dançando faz o som levanta a porta, dançando show e dançando agarradinho. Tchau! Tchau!